o veículo aqui ele tinha um cinto abdominal aqui no meio e o cinto abdominal está aqui e nós modificamos para cinto três pontos, pode ver que está aqui, a gente pegou a parte que é a viga do veículo, fizemos a fixação ali, usamos o ponto original ali embaixo e lá atrás está a terceira parte do cinto, pega aqui e passa ali, agora ele vai instalar um encosto de cabeça na parte de cima ali, mas isso vai ser uma outra hora, cinco, três pontos está devidamente instalado aí, dá certinho ali, ele fica bem legal, fica igual o outro lá